Sorrisos, abraços e muito carinho. Os pacientes da ala pediátrica do Hospital Universitário Júlio Miller receberam de braços abertos o Papai Noel. A visita do Bom Velhinho faz parte da programação especial de fim de ano. Todas as crianças puderam escolher os seus presentes. Os acompanhantes também ficaram muito empolgados com um convidado especial. A Tayla, de 10 anos, nunca havia visto o Papai Noel. Ela e a sua avó são de Porto Esperidião e gostaram muito da visita. Ajudam as crianças, né? Vem os presentinhos, né? Às vezes não pode comprar porque está internado, né? E eu conheço o Papai Noel. Você ainda nunca tinha visto o Papai Noel de perto? Não. O que você achou dele pessoalmente? Legal. E você vai falar para todo mundo da nossa cidade que você entrou ao Pará? Sim. Você gostou dele? Gostei. O que você gostou? Ai, que... Que ele é legal, fofo. Ai, é. Tá bom. Eu não tô com... A Natália, de 7 anos, já até escolheu um nome para sua boneca. Gabriela, como foi batizada, agora será mais uma amiga que vai acompanhar a pequena no tratamento. Traz alegria, né? No coraçãozinho deles, porque aqui é um momento difícil de enfrentar a doença, né? Aí fica mais alegre, até ajuda no tratamento. A gente faz um trabalho com amor, com carinho, né? E todo mundo hoje precisa de amor, de carinho, paz. E quando as crianças veem o Papai Noel entrando, muda a autoestima de todas as crianças. Muda dos adultos, até dos médicos, né? Porque se torna criança nesse momento. Os adultos também não ficarão de fora da programação. Esse grupo, comandado pela professora Nilza Lina, da Faculdade de Educação Física, fazem parte de um projeto de extensão que, desde 2013, faz recriação com os adultos hospitalizados no Júlio Miller. Ela é uma atividade sistematizada e muito importante para o paciente adulto, Sobretudo porque, quando se pensa em recriação e em brincar, valoriza-se muito a criança. E, inclusive, existe uma certa comoção, existe mais recurso para fazer atividade com a criança. Quando se trata de paciente adulto, por achar que eles são adultos e que sabem lidar com as adversidades causadas pela hospitalização, ainda se tem pouco recurso e ainda se tem poucas atividades em hospitais direcionadas a esse público. As atividades seguem até dia 19 de dezembro, próxima terça-feira. E o Papai Noel tem uma mensagem especial a você que nos assiste. Quero desejar a todos vocês que, nesse Natal, vocês tenham muita paz, muita luz, muita saúde. E que sejam muito, muito felizes. E tenho certeza que Deus sempre está no coração de cada um de vocês. Eu amo vocês. Ho, 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 ho. Feliz Natal! Aplausos 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 Aplausos